Eu quero agora que todos estendam a mão pra cá, porque nós vamos quebrar a maldição do funk agora. Vamos quebrar a maldição da apologia, o sexo, a fotografia, a droga. Eu peço quem tá sentado, fica de pé, estenda a mão pra cá, todo mundo. E logo em seguida, se nós passarmos um pozão pelas águas, todos os funqueiros do estado do Rio de Janeiro, do Brasil do mundo, vão levar o funk. E o nome do som vai ser glorificado, porque essa ideia de antilogias tem avançado. Deus! Mestres no sonho que sabe, mas com a idade, mas com a idade, mas com a idade, mas com a idade. Mestres no sonho que sabe, mas com a idade. Mestres no sonho que sabe, mas com a idade. Obrigado.